Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é Rai, do vlog da Titia Rai, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí pra tá fortalecendo aqui o canal da Titia Rai. Gente, o vídeo de hoje é simplesmente, minhas irmãs estavam aqui, estão indo embora, tô indo deixar elas na parada do ônibus e quero que vocês me acompanhem. Vou deixar elas lá e vou juntinho com vocês. De lá, eu vou até no sítio, vou levar essa comida aqui pra colocar pras galinhas, ó, que é resto de comida. E aí aqui tá já a guiazinha da Mila, uma pirainha que eu peguei pra tá colocando na cabecinha dela. E a gente tá se arrumando e indo pegar o carro ali, vamos lá comigo, gente. Olha aqui, gente, o tanto de mala, tudo arrumado aqui já pra, no ponto da viagem. Vou colocar essa, essa bacia aqui com a ração, vou colocar bem que cheia de laço. Dá parada do ônibus, vou até, com o sítio que nem eu falei pra vocês. Aí eu vou ver aqui que se o carro fecha. Aqui o carro vai cheio de gente, menino, aqui, ó, todo mundo. Vou lá, minha irmã sentada ali. Aqui meu sobrinho, minha outra irmã aqui do outro lado. Com Deus do nosso guia. É, vai viajar pra bem longe, mas... Vamos seguindo, aqui tá a filhona que vai indo comigo aqui. Quer dizer, vai levando nó. É um burrinho, ó. É um burrinho. Olha o tamanho do borde. Não é burro? O que é aquele? O jumento. É um burro. É aquele que bota no jumento. É um burrinho. É um burrinho. É um burrinho. Exercício. Olha na capitaniazinha. Olha aí, gente. Estamos chegando aqui na parada do ônibus. Pra deixar o pessoal, pra pegar o ônibus aqui. É uma distância de 17 quilômetros da onde a gente mora até aqui, nesse povoadozinho. Porque aqui é uma BR que... É a BR 316. Acho que vocês conhecem. Aí a gente vem pra cá e pega o ônibus e vai e pega direto. E se fosse pegar de lá, de onde eu moro, tinha que pegar dois ônibus. E aqui não. Aqui a gente já pega direto. Por isso que a gente vem deixar aqui. Olha aí, meus amores. Chegamos aqui na parada. Olha aí. Aqui tá as coisas da minha irmã que a gente vai tá retirando. Aqui tá a parada, ó. Aí assim, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vai descer. Elas vão comprar a passagem. E vai passar a noite e um pouco do dia de amanhã viajando. Pra poder chegar. Que é justamente naquele lugar que eu fui. Naquela vez que mostrei a casa da minha irmã. Lá naquela fazenda. Aí assim, ó. E aqui tá a bagulhada dela, ó. Aqui tá as coisas que elas inventaram. Vamos pegar o ônibus. E aí a gente vai até lá. Pra elas tá comprando essas passagens. E aí vamos lá. Conforme que a gente ir andando aqui, a gente vai tá mostrando. Aqui tá minha outra irmã. Aqui tá o meu sobrinho. Já todo mundo arrumadinho pra viagem. Todo mundo feliz. Sempre a gente viaja. A viagem é curta. Mas a gente fica muito feliz com isso. Porque é distante. Mas elas vêm com todo prazer pra me ver. A mesma coisa eu faço com elas também. Quando a saudade bate, a gente vai. E aí é isso. A gente vai seguir aqui. A gente vai tá mostrando. Aí daqui, que nem eu falei pra vocês. Daqui eu vou lá pro interior, viu? Aí vamos lá pra essa viagenzinha. Deixamos ali o pessoal pra... Deixamos o pessoal ali pra viajar. E encostamos bem aqui no posto pra abastecer. Que aí a gente vai agora lá pro sítio daqui. A gente vai lá colocar a comidinha pras galinhas que nem eu mostrei pra vocês. Olha aí, gente. Nossa estradinha continua sendo feita. O tanto de material aqui. E por isso que a gente vai pegando essa volta aqui, ó. Esse arrudeio que tem. Porque o lugar de a gente passar é ali atrás. Aqui atrás desse prédiozinho. Como a estrada tá sendo construída, tá fechada. Aí a gente vai arrudeando aqui. Pegando essa outra estradinha. Pra poder pegar ali a BR certa. Que é a que passa lá no nosso sítio. E a Mila tá aqui cansada. Que eu acho que ofegante que... Ó. A cara dela. Ei, Milona. Troquei aqui, ó. Afastei um pouquinho aqui pra câmera. Pra mim tá mostrando ela. Não fica nem por nada. Não fica em casa aí, ó. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Olha aí. Tamanho do... Da volta que a gente deu. Pra poder pegar isso aqui. Ó. A gente deu essa volta. Saiu aqui na... Na estrada certa. Agora que a gente vai pegar... Aqui direto. Olha, gente. Tamo chegando aqui no nosso interiorzinho. Hum. Olha isso. Chegamos aqui. Agora eu vou descer aqui pra gente tá abrindo o portão. A Mila tá... Dois de vontade de correr no... No mundo atrás de borboletas. Vamos, Mila. Chegamos aqui. Agora eu vou colocar ali eu... A comida pro... Vem, minha filha. Pros pintinhos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Que é isso? Olha, ó. Da frente, ó. Quebraram xícara. Eita, o bicho aqui... Comeram ração de cachorro. Olha aqui, gente. O que que eu fiz com a minha geladeira do... Do sítio, ó. Comprei o papel contact, que ela tava bem velhinha. Aí comprei esse papel e... Empacotei ela todinha, ó. Olha como ficou bonita. Bem bonita, ó. O papel bonito, que é de panda, assim. E eu fiz isso. Ó, vem. Aqui... Cheio de ovo, gente. Ó, pôs dentro do meu... Do meu fogãozinho que eu fiz de barro. Que foi eu que fiz pra... Cozinhar feijão quando eu tô aqui. Aí, olha, gente. Tanto de ovo que essa galinha botou. Acho que nessa... Ah, não é só dela, não. Porque tem ovo azul. Tem amarelinho. Olha só o tanto. Quinze ovos. Fica aí no seu ali. Olha lá as outras. Aí, agora eu vou olhar as outras ali. Olha lá as outras. Olha aí, gente. Tirei o... Tirei um monte de formiga com pinto morto. Olha isso, ó. As galinhas ficam aqui matando os pobres. Coitado dos pintos. Vai nascendo e elas vão... Matando. Olha o tanto de ovo. Olha o tanto de formiga. Gente, esse bicho tá parecendo uma lagarta. Tá lagarta perigosa. Não é, não? Não está aparecendo. Mas olha o tanto de formiga que tem no ninho dessas. Coitada, gente. Vou caçar já um remédio pra estar colocando. Ninguém pode colocar baigão porque os pintinhos não nascem se colocar em cima dos ovos. O que será, gente? Isso aqui... Olha o que tá no ninho da galinha, ó. Mas eu acho que isso aqui é uma lagarta. E é daquela lagartona perigosa, ó. O que será mesmo, gente? Diz que a gente não coloca comida cozida pra galinha. que ela, ela, ela abandona, é, para de comer milho. Fica insegurada aqui na comida cozida e não gosta de comer milho. Mas eu fico com dó de estragar tanta comida. Aí o porco do meu cunhado também fica aqui e estão com fome. Aí eu vou arrudear e vou colocar também pra ele. Olha, gente, essa porca que é minha, que eu comprei na mão do meu cunhado. Aí ela tem esses porquinhos, ó. Três. Todos os três machos. Eu comprei ela... No inverno eu comprei ela por cem reais, olha, ó. Já tem três porquinhos. Lá, lá, vou vender eles por mais de cem. Aqui a milha pra gente ir pra casa, gente, ó. Já coloquei... Anda, milha, vem. Vamos pra casa. Bora. Já coloquei comida pras galinhas. Agora eu vou pra casa, gente. E aí é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.